A Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul reuniu três candidatos ao governo gaúcho. O critério adotado pela Federação na escolha dos palestrantes foi que eles deveriam estar entre as primeiras colocações nas pesquisas eleitorais. Nos primeiros minutos de apresentação das propostas, Tarso Genro, José Fogaça e Ieda Crúcios deixaram claro a visão que cada partido tem para governar o Estado. Pelo ponto de partida, a nossa base produtiva local foca ativo e consciente no desenvolvimento regional. Nós nos guiamos por aquilo que está expresso no realismo e na verdade de um orçamento civil. Depois das considerações iniciais, os candidatos responderam a duas perguntas específicas para cada um. Em resposta ao que pretende fazer com o número crescente de servidores nativos, José Fogaça disse que pretende criar um sistema complementar de aposentadoria. Questionada sobre a infraestrutura, Ieda argumentou que pretende manter o sistema de parcerias público-privadas para a construção de estradas. Tarso defendeu o salário mínimo regional e a redução de impostos para estimular a economia. A última pergunta foi dirigida aos três candidatos. Quais as medidas que seriam adotadas para manter o equilíbrio fiscal? Nesse sentido, nós fizemos transferir a arrecadação contra a construção de alívio em 40%. Nacionalizar o gasto e fazer os ajustes com o crescimento econômico, com o desenvolvimento. Não fazer ajustes com a recessão. Baseado no controle matricial da despesa, no controle matricial da arrecadação, para gerar sustentabilidade. O presidente da Federação afirmou que apenas um candidato apresentou propostas concretas para manter o ajuste. Os outros candidatos se posicionaram de uma forma pouco focada no efetivamente que nós queremos falar. A troca de farpas ficou para o final. Tarso Genro elogiou Germano Rigotto por ter iniciado a negociação do empréstimo para saudar dívidas do Estado. Eu liguei com o licor, que se foi licor, o Lúcio Alcântara, governador do PSDB no Oficial, está fazendo um trabalho nesse sentido. Eu sei que estou ajudando ele a resolver essa questão aqui com o Ministério do Plano de Almano. Iniciar esse trabalho excepcional, que é de restruturação da tímida partida desse financiamento do Plano de Almano. Porque mulher tem uma característica diferenciada. A mulher não tem problema com a política. E a frase do Twitter, que o Ubra Notícias destaca, é do secretário da Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre, Walter Nagelstein. Ele diz, recebo dirigentes do Sindicato da Construção Civil de Porto Alegre. Incrível, nunca havia ouvido isto. Pedem mão de obra, informam que há vagas e não aparece gente. O aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Ronaldo Eli Pereira dos Santos, conseguiu uma liminar concedida pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Alexandre Mussói Moreira, para continuar ganhando mais do que o teto nacional, que equivale a 26 mil reais. O próprio TCE havia apresentado, há alguns dias, uma lista com o nome de quem ganhava acima do previsto em lei. A Procuradoria-Geral do Estado afirmou, através de sua assessoria de imprensa, que não foi notificada até o momento. E por isso, ainda não pode recorrer à decisão judicial. A seguir, a previsão do tempo para os próximos dias. E ainda, de um lado, albergue que serve estrogonofe. De outro, o morador que não quer deixar as ruas. A Secretaria da Juventude de Porto Alegre vai fazer um mutirão nos bairros e vilas da cidade, para matricular jovens entre 18 e 29 anos, no ProJovem Trabalhador. Os cursos de qualificação profissional, com duração de seis meses, são voltados para as áreas de administração, alimentação, turismo e hospitalidade, comércio, beleza estética e telemarketing. Os jovens recebem uma bolsa de auxílio, no valor de 100 reais por mês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL